Oh Cocado, boa tarde. Eu vou tentando muitos anos tocar violão, já tive algumas aulas, mas assim, como você falou nas suas lives aí, os professores estão enrolando, porque eu tenho assim desenvolvido pouco o que eu tenho desenvolvido, tentando ir aqui sozinho, lutando, olhando os vídeos na internet, mas assim, falta algo para eu desenvolver, para eu começar a tocar, fazer solos, tocar, ouvir, tocar as músicas, então eu preciso desenvolver muito isso aí. Aí eu fazendo o seu curso aí, com certeza eu terei, eu vou melhorar.